No sorteio caiu o Manuel Bandeira, eu falei, ah meu Deus, quando eu vou falar de Manuel Bandeira? Eu só me encantei tanto por Manuel Bandeira, que eu empolguei a aula render horrores, né? Tive que cortar porque o negócio não foi. Quando eu vim visitar a exposição, o Alexandre fez um cantinho lá com os autores. Quando eu olhei o Manuel Bandeira, eu revivi aquilo tudo. Falei, gente, que experiência, eu vou ler, pegar o meu Manuel Bandeira de novo. Depois nós tivemos a ideia do círculo, né? Falei, então, é o Manuel Bandeira da vez, não tem jeito. Vou falar pra vocês um pouquinho sobre eles. É só um pouquinho, tá, gente? Falei que tá aqui. Manuel Bandeira nasceu em abril de 1886 em Recife. Logo a seguir dele mudou pro Rio, pra Santos, pra São Paulo, voltou pro Rio. Quando ele tinha seis anos, ele voltou pro Pernambuco de novo, em 1892. Com dez anos, voltou pro Rio de Janeiro de novo. Então, assim, a infância dele foi bem tumultuada em termos de moradia. Em 1904, ele adoeceu, pegou tuberculose, né? Que era uma doença fatal na época. Ou seja, ele estava com 18 anos. Em 1913, ele foi se tratar no sanatório na Suíça, que era o que todo mundo fazia na época que ele tinha condição. Só que aí veio a guerra em 1914, ele ficou lá muito pouco tempo e voltou. Aí eu me lembro de uma passagem aqui que ele fala assim, quantos anos de vida eu terei, doutor? Aí o doutor fala o Pernambuco assim, não sei, pode ser dez, podem ser cinco, podem ser dez, podem ser quinze. Você come bem, dorme bem, se alimenta bem, né? Não tem um, ele falou alguma coisa lá que era proveniente da doença, então eu não sei te afirmar. E Manuel Bandeira, de 18 anos que ele ficou doente, tuberculoso, viveu até os 82. Então, quer dizer, ele superou muito a expectativa do médico, né? Ele sempre foi uma pessoa muito sozinho, por quê? A mãe faleceu, depois morreu uma irmã, morreu o pai e morreu o irmão. Com 36 anos, ele ficou sozinho no mundo. E ele fala que quando o pai dele morreu em 1920, ele estava com 34 anos, aí ele realmente se sentia sozinho, porque ele era um doente e não tinha quem se apoiar. Então, a poesia dele reflete muito tudo isso, né? Essa vida, essa infância tumultuada. E é uma poesia muito bonita. Ele, em 1922, ele participou, assim, meio que à distância da Semana de Arte Moderna. Ele era muito amigo do Mário de Andrade, mas ele não participou efetivamente da movimentação da semana. Porque ele falava que ele não se sentia muito à vontade ainda na escrita, né? Naquela quebra que a semana estava provocando. Ele ainda era muito ligado lá no parnasianismo dele, daqueles versos todos mudidinhos. Mas ele se soltou e muito depois. Ele entrou para a Academia Brasileira de Letras. Ele tinha como patrono a cadeira dele. Ele ocupou o lugar, esqueci de agora o nome, mas o patrono da cadeira dele era o Júlio Ribeiro, né? Que tem aquela famosa obra que acho que todo mundo já ouviu falar, A Carne. Em 1966, ele publicou o último livro dele. Ele já estava com 80 anos. E em 1968, ele faleceu aos 82 anos de idade. O primeiro livro dele foi publicado em 1917, ou seja, foram 49 anos de publicação. Ele publicou guias históricos, biografias, crônicas, poesia. Ele era um autor maravilhoso. E eu achei uma frase muito bonita, que falava, Bandeira foi o poeta que meditou muito sobre a poesia. E ele se reinventou. Então, assim, com essa obra enorme, de 49 anos de publicação, é muito difícil de se escolher o que ler de Banoel Bandeira. Então, eu separei alguma coisa para vocês aqui. Mas eu quero começar por um que, para mim, me remeteu à minha faculdade. Como eu comecei com o Banoel Bandeira lá na faculdade, eu me lembro muito do Joaquim Branco, né? Eu queria muito que ele estivesse aqui, ele falou que talvez viesse, que é o trem de ferro. Que isso daqui, eu me lembro perfeitamente do Joaquim falando assim, gente, trem de ferro, tem que ler assim, ó. Café com pão, café com pão, café com pão, tem que fazer o barulho do trem de ferro, já. E ele falava muito isso. Então, vamos lá, trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voou a fumaça. Corre cerca, ai seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Ô, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa passo, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeiro debruçado no riacho, que vontade de cantar. Ô, quando me prenderam no canaviar, cada pé de cama era um oficiar. Ô, menina bonita do vestido verde, me dá tua boca pra matar a minha sede. Ô, vou-me embora, vou-me embora, não gosto daqui, nasci no sertão, sou de Ouricuri. Ô, vou depressa, vou correndo, vou na toda, que só leve, pouca gente, pouca gente, pouca gente. Que bonitinho. Então, isso daqui me remete muito a sua atuação, a sua atuação.